Cara, eu escutei algo Cara, quem é que você tá aqui? Quem é que você tá aqui? Opa, escuta, 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 escuta Olha isso Opa, minha nossa Olha isso, pessoal Olha isso, cara Deixa eu apagar as lanternas aqui Olha isso, cara Impressionante, pessoal Cara, impressionante Impressionante Opa Cara, a lanternas caiu aqui, pessoal Vocês tem noção disso? Olha isso Olha isso Olha isso, cara Olha isso, pessoal Cara, que estranho E tem um formato estranho, pessoal Tem um formato muito estranho aqui, ó Cara, você é louco Quem é que você tá aqui querendo se comunicar nesse momento? Quem é que você tá aqui? Diga algo aqui pra mim Tem um formato estranho Isso aqui eu não tenho, pessoal Olha isso Você é louco Opa, 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 opa Cara, olha lá Olha lá Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha isso Pessoal, olha isso Olha isso Que nervosa Que demônio Se comunique comigo Espírito mundo Entra em comunicação comigo aqui, espírito Opa, 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 opa Opa, 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 opa A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui com certeza é um poço Pela forma aqui, se eu não me engano tinha um cano que descia aí Existem escritas aqui sim pessoal Mas são antigas demais Olha isso Nossa, é muito antigo Elas param de coco lá em cima, você é louco É, mas o negócio aqui é bizarro sem dúvida Bom, não garanto nada a vocês que eu vou conseguir algo hoje aqui no local O que eu queria mostrar pra vocês Era isso aqui que eu falei que existia aqui, era fechado Aí dá pra ver melhor agora Caiu essa lateral aqui de madeira Eu acredito que isso aí era um forno a lenha, com certeza Era um forno a lenha É antigo ou não é? Olha isso Cê é louco É, tem que ver muito escorpião aí por causa dessas madeiras E ali, aquela parte de casinha ali De matulha É pessoal Sem dúvida aqui é obscuro Olha isso Parece que escutei algo pra cá, mas enfim Eu vou estar entrando aqui pela parte dos fundos hoje Eu me recordo já ter entrado por esse local aqui pelas partes do fundo de primeira Opa Tem alguma coisa fazendo barulho aí Ó Escuta isso Eu peço licença aqui Opa, 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 opa Opa O que que foi isso, mano? Rapaz Escuta isso Tá estralando as paredes, cara E o barulho que eu escutei aqui Rapaz Rapaz Que barulho foi esse, velho Estranho, hein? Toma cuidado com o buraco assim, ó Isso aqui não afundar de vez Quem é que está aqui próximo a mim? Cê é louco, mano? Não gosto de ficar pisando em folha seca, cara Pode ter animal pessoinha de baixo Olha aqui o tanto de abelha aqui, ó Rapaz Isso aqui não afirrou a dela, não é legal, não Olha isso aqui, velho que tá A entender Cê é louco, mano Se comunique comigo mais uma vez aqui Eu peço que vó Se comunique comigo mais uma vez aqui Estranho o cheiro, hein? Um cheiro diferenciado aqui, ó É isso eu posso dizer a vocês Vou me afastar um pouco dessas abelhas aqui, não é legal, não Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu trouxe aqui o aparelho, certo? Deixa eu desligar essa lanterna aqui de mão Pra eu poder pegar o aparelho aqui Eu trouxe aqui o K2, certo? Tentar uma comunicação aqui no local Rapaz, foi exatamente quando eu tava pra cá, hein? Quem é que está aqui próximo a mim? Posso estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Opa, isso Se comunique... Aê Quem é que está aqui? A isso Aê, ó Se aproxime mais de mim nesse momento Eu sei que vós Está aqui próximo Mas se comunique melhor comigo através desse aparelho Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá, pessoal? Olha aqui, ó Se comunique comigo através desse aparelho Novamente Opa, aê Olha isso, pessoal Olha isso, ó Nossa Nossa, minha Nossa Cara, é impressionante É impressionante, pessoal Olha aqui, ó Olha aqui Cara, você é louco Travou Travou Travou, 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 travou Não, tá aqui pertinho, pessoal Tá aqui pertinho, pessoal Tá aqui próximo Cara, tá aqui próximo Apareça aqui então, espírito Eu sei que vós está entrando em comunicação comigo através desse aparelho Cara, é impressionante, hein? Olha isso, ó O aparelho marcando o tempo todo aqui, pessoal Olha isso, ó Tô dando uma tremidinha aí, mas é normal, viu, pessoal? Vocês me desculpem aí, cara Mas o sentimento de que eu sei que tem algo próximo aqui é impressionante Eu vou pôr na palma da mão aqui pra vocês verem Se aproxime de mim aqui agora, eu peço Olha isso, pessoal O aparelho bate no vermelho, cara Quem é que está aqui ao meu lado? Rapaz, olha meu dedo entortando, pessoal Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha isso Olha o dedinho com tal Ó, ó, ó Ele começou a entortar meu dedo, cara Olha isso, pessoal Tá duro, cara Olha isso O jeito que ele tá pra baixo, ó Cê é louco Olha aqui, ó Ah Tá estralando aqui, cara Foi horrível agora Cara, não sei se vocês perceberam Vocês perceberam, cara Certo? Não foi eu que forcei, não Foi como se estivesse dando cãibra no meu dedo aqui, ó Cara, é impressionante, cara Não tenha medo de se comunicar comigo aqui Ah, opa Parece que, tipo, correu pra cá Ou algo foi pra cá Olha aí, ó Vossas queiram dizer algo pra mim nesse momento? O porquê da vossa permanência aqui nesse local? O que te segura aqui nesse lugar? Opa, 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 opa Cara, eu vi algo pra cá, ó Eu vi algo pra cá Eu vou fazer o seguinte, pessoal Olha isso, ó Olha o jeito que tá estralando no vermelho, cara Cara, eu tô dando uma tremida Vocês me desculpem aí, cara Mas o sentimento é forte De sentir algo próximo aqui, cara Olha isso Cara, eu vou abaixar aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha isso, cara Que bacana Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o aparelho gravador Certo? E eu espero uma comunicação com voz aqui nesse local Eu tô desligando aqui esse aparelho, ok Pessoal, cara É impressionante É impressionante Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o aparelho gravador Cê é louco, mano Cê é louco, mano Bom, pessoal Já peguei o gravador Tá aqui Certo? E olha o tamanho dessa aranha aqui, cara Bom, enfim Eu peço licença aqui do local Eu vou estar posicionando o gravador aqui Então, um pedido Estou conectando ele aqui Correto? É isso E eu vou fazer uma invocação aqui Pedindo que algo se comunique comigo Através desse aparelho Porque houve uma comunicação aqui Com O K2 Meu nome É Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui Eu sei que voz entrou em comunicação comigo Através do aparelho K2 E agora espero uma comunicação Através desse aparelho Assim que eu iniciar a gravação Quem está aqui? É algo maligno? Escuta Cara, o que foi isso, velho? O que foi isso, cara? Que veio lá de cima? Cara, é impressionante Opa Olha o aparelho gravando Cara, é impressionante Opa Olha o aparelho gravando Opa Opa Cara Cara, você é louco Olha isso, pessoal O aparelho, cara Eu fiquei quieto aqui O aparelho Ele gravou sozinho E deu stop sozinho, cara É impressionante Você é louco Eu vou estar voltando aqui Apertar pra voltar Ele não funciona aqui, ok? Pra quem está chegando no canal Essas partes aqui não funcionam Eu vou estar voltando aqui Esse pedaço Não fica nada Eu vou ficar voltando aqui Eu gostaria O aparelho O aparelho Cara E aí Amém. Tem que voltar dessa forma, pessoal. Dessa forma que só que eu consigo, tá? Quer dizer, vem cá. Eu acho que já deu aqui. Eu vou estar colocando. Vamos escutar. Cara, eu tenho certeza que gravou algo, pessoal, porque o que aconteceu aqui foi impressionante. Cara, o que é isso que saiu ali, pessoal? Cara, o que é isso que saiu ali, pessoal? Cara, o que é isso que saiu ali, pessoal? Cara, o que é isso que saiu ali, pessoal? Cara, saiu uma voz muito estranha ali agora. Opa! Minha nossa, olha isso! Cara, o que foi isso, cara? O que foi isso? Quem é que está aqui próximo a mim? Apareça aqui, espírito. Cara, eu escutei algo. Cara, quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Opa, escuta, 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 escuta. Olha isso! Opa! Minha nossa! Olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Olha isso! Deixa eu apagar as lanternas aqui. Olha isso, cara! Impressionante, pessoal! Olha! Cara, é impressionante! Impressionante! Opa! Cara, a lanterna caiu aqui, pessoal! Vocês têm noção disso, ó! Olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Cara, que estranho! E tem um formato estranho, pessoal! Tem um formato muito estranho aqui, ó! Cara, você é louco! Quem é que está aqui querendo se comunicar nesse momento? Quem é que está aqui? Diga algo aqui pra mim! Tem um formato estranho, isso aqui eu não tenho, pessoal! Olha isso! Você é louco! Opa, 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 opa! Cara, olha lá! Olha lá! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Pessoal, olha isso! Olha isso! Que nervoso aqui, demônio! Se comunique comigo! Espírito, meu amor, entra em comunicação comigo aqui, Espírito! Quem é vós aqui? Opa! Opa! Ai, minha nossa! Cara, você é louco? Cara, que obscuro! Que obscuro, pessoal! Cara! Opa! Ai, minha nossa! Cara, você é louco! Olha isso! É como se fosse braços ou chifres lá, pessoal! E olha aqui, ó! Pernas e o corpo, cara! Cara, que estranho! Olha isso! Que estranho aqui, cara! Como se fosse o abdômen! Cara, é obscuro, sem dúvida! É obscuro, cara! E o que eu vi aqui, pessoal? Minha nossa! Cara, você é louco? E o que eu vi aqui, pessoal? E o que eu vi aqui, ó? Foi impressionante o que eu vi aqui, pessoal! Cara, foi impressionante, cara! Apareça aqui pra mim, mais uma vez! Cara do céu! Ai, minha nossa! Cara do céu! Eu fui empurrado aqui, pessoal! Cara, vocês têm noção, cara? Eu fui empurrado! Ai, cara! Que dor, cara! No meu joelho! Escuta! Escuta, escuta, escuta! Cara do céu! Eu fui empurrado aqui, pessoal! Cara, que dor no meu joelho, cara! Espírito imundo! Cara, o tombo que eu tomei aqui não foi legal, cara! Não foi legal! Não foi legal! Espírito imundo! Espírito imundo! Meu nome é Ulisses Deadrun! E a minha voz não afetará! Caramba, polícia, 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 polícia. Você é louco? Cara, minha nossa. Tem algo ali, pessoal. Eu vou tirar minha lanterna. Parece que dá pra ver. Tá escuro demais. Mas aparenta que dá pra ver, pessoal. No reflexo da parede. Olha isso. Tem algo no reflexo da parede. Vai ficar muito escuro pra vocês, pessoal. Mas tem algo aqui, ó. Tem algo aqui, ó. Tem algo aqui. Nem carinhada eu vou conseguir mostrar pra vocês, pessoal. Mas tem algo aqui, ó. Você é louco? Aparece aqui pra mim, espírita. Opa! Opa! Olha isso! Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cê é louco? Minha nossa É isso, pessoal Tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Meu joelho tá doendo demais Não dá, cê é louco? É isso Até a próxima Mais uma memória sobrenatural Pra mim deu, cara Pra mim deu Cê é louco Pais! Música Música Tem cheiros inimigas Música Estavam passados por uma criação Música 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 Música